A sala de leitura tem, 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 autores renomados tem, Monteiro Lovato tem, 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 Vinícius de Moraes tem, Drummond e Andrade tem, 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 Cecília Meirelles e o Quintana também, Graciliano Ramos, autor de vidas secas, e agora Coralina tem, William Shakespeare tem, 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 Sherlock Holmes tem, tem vários gêneros, infanto, juvenil, romance, poesia, conto, biografia, Novela, teatro, histórias em quadrinhos, crônica e até ficção, a sala de leitura tem muita diversão, quem lê aprende mais, vai bem na relação, dissertativa na dicção e na interpretação, Tem facilidade em todas as disciplinas, e sabedoria no vestibular, vai bem no SARESP, no ENEM, e ponto final. Tchau! 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 Tchau!